Itaúnas, distrito de Conceição da Barra, Espírito Santo. A vila do sossego e da emoção. Um lugar tranquilo e bucólico, onde o verde se faz presente entre as ruas sem calçamento, a praça da igreja e ao longo da área que abriga o Parque Estadual de Itaúnas, com grande diversidade do ecossistema. No centro de visitantes vamos encontrar informações da antiga vila soterrada pelas areias que o vento determinadamente soprou após a retirada da mata entre o mar e a vila. Dunas de 30 metros de altura, com areia fina e branca, se formaram, tornando-se uma das grandes atrações de Itaúnas. Estas são as dunas de Itaúnas, famosas no mundo inteiro. Subindo as dunas, do outro lado o mar, é pra lá que nós vamos. E tem festa de forró, porque afinal de contas estamos no 13º Festival de Forró, em um festival nacional, hein gente? Vamos pra lá! A praia local se estende da Foz do Rio Itaúnas até os limites da Bahia, em Riacho Doce. Estamos aqui em Riacho Doce, um dos cartões postais de Conceição da Barra. Inclusive pertence ao Espírito Santo e à Bahia, aqui é a divisa entre os dois estados. De um lado temos o Riacho com água doce, o Riacho Doce. E do outro lado, o nosso Oceano Atlântico, o mar lindíssimo, prestando um tributo à natureza. E vocês podem reparar que a água do mar vem de encontro à água doce. Neste momento, as duas águas se encontram, a água salgada e a água doce. É um dos fenômenos e um dos atrativos também, diríamos assim, desse lugar fantástico. Riacho Doce é uma praia linda, com um pequeno córrego de água doce que deságua no mar. Foi eleita pelo Guia Quatro Rodas e pelo site Viaje Aqui, como a segunda praia deserta mais bonita do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí Pousadas e restaurantes fazem parte do cenário da Vila de Itaúnas, que à noite se transforma em ponte movimentado. Denominada capital nacional do forró, Itaúnas é famosa pela dança que é parte da cultura local. Forrozeiros de diversas regiões do Brasil e até de outros países se deslocam até a Vila para desfrutar do mais autêntico forró Pé de Serra. No mês de julho é realizado o Festival Nacional de Forró de Itaúnas, onde bandas e dançarinos se reúnem durante duas semanas. Forrozeiros de todas as tribos se juntam na alegria da dança, prestando seu tributo à cultura musical brasileira, hoje reconhecida internacionalmente. Estou de olho humilde, só de olhar pra casa dela, olhar pra casa dela. Muitas bandas famosas se revelaram ao longo dos anos no Festival de Forró de Itaúnas. Dentre elas, o grupo Fala Mansa. Música Mas eu tô rindo à boa, não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. Música E cantando assim parece que o tempo voa, quanto mais triste mais bonito soa, eu agradeço por poder cantar. Música Música Itaúnas é assim, um lugar incrível, um pedaço do nosso Brasil que preserva suas raízes. Um paraíso pleno na sua identidade cultural e tão rico de emoções. Conheça Itaúnas e o seu forró bodó, em Conceição da Barra, Espírito Santo. Música É como pode esse coração danado, viver assim como um xingaiolá. Música Não pode mais voar, não pode mais cantar, não pode mais viver assim chorando ao teu lado. Música Mas como pode um sentimento desse jeito, nossa mulher não tem coração nesse peito. Música 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 Eu tenho o maior orgulho desses documentários. É sinal que o nosso pessoal trabalha com amor e carinho. E não é que fique interessante, não é verdade? E ainda para falar de Conceição da Barra, porque Itaúnas pertence a Conceição da Barra e o nosso documentário de Conceição da Barra virá na próxima semana. Eu gostaria de chamar o Recanto Praia Hotel, onde nós nos hospedamos em Conceição da Barra. A prefeitura que nos levou para a gente fazer esse trabalho tão bonito, né? Tão bom, tão bom de fazer, bonito de fazer, porque a gente lida com a história e com a cultura do nosso povo, do nosso povo brasileiro. Música Confortável, com localização privilegiada na Praia da Barra, em frente ao calçadão da Orla. Música O hotel tem vista para o mar, que reflete os encantos da natureza, seja de dia ou de noite. Música Do hotel você tem fácil acesso a todos os atrativos de Conceição da Barra, em perfeita integração com o balneário. Como se tudo isso não bastasse, no Recanto Praia Hotel a gente recebe um tratamento amigo e informal, onde o turista se sente em casa. E você ainda pode degustar as delícias da Dona Glória no restaurante Recanto Mineiro, que fica pertinho do hotel e pertence ao mesmo grupo. Venha para Conceição da Barra, curtir esse paraíso. Avenida Carlos Castro, número 1, Conceição da Barra, Espírito Santo. Reservas 27 3762 1573 Renata Santos 0